Olá pessoal, hoje a gente vai criar uma lista customizada de bloqueio no PathBlocker. Essa foi uma dúvida de alguns inscritos, inclusive do Felipe, que recentemente perguntou lá. Então a gente vai colocar aqui o passo a passo para realizar esse procedimento. Então aqui nós estamos no dashboard normal do PathSense, então a gente já está assumindo que o PathSense está instalado. Quem ainda não sabe como instala o PathSense, configuração, vou deixar um card aqui em cima e vou deixar também na descrição. Então hoje nós vamos ver duas formas de criar a sua própria blacklist. Então cada um vai escolher qual forma que vai utilizar. A gente vai utilizar as duas e vai ver os logs das duas para ver como é que elas estão funcionando. Então vamos lá. Primeiro passo, vamos aqui em File e vamos em PathBlocker. Muito bem, selecionamos o PathBlocker. Vamos para a primeira que ela é mais rápida. Então nesse caso a gente vem aqui em DNSBlocker, vamos selecionar e vamos aqui para baixo. O que é importante aqui? É importante que esteja Enable para o DNSBlocker e que o domínio de TLD também esteja Enable. Ou seja, eu também estou bloqueando domínios por TLD para que isso funcione. Muito bem, aqui a parte de configuração normal. Aí a gente vai chegar aqui em Blacklist. Vamos clicar aqui em Blacklist. E aqui a gente tem a Blacklist onde a gente pode adicionar efetivamente o domínio. Então vamos bloquear aqui, por exemplo, o Google. Então aqui a gente está executando o Google. O Google está funcionando normalmente. Vamos aqui colocar o Google. Beleza, adicionamos. E agora nós vamos aqui em Save. Após salvar, o que é importante? Importante sempre lembrar de ir aqui em Update. E vamos dar um Reload e vamos dar um Run. Demora um pouquinho para que isso aconteça. É sempre bom prestar atenção se o Reload ainda está ocorrendo. Beleza, aqui o Reload já acabou. Então agora a gente pode testar o Google. Então eu posso dar um F5 aqui. Vamos limpar o Cache. Isso é importante também. Vamos fechar aqui. E vamos limpar o Cache. Em alguns casos, mesmo limpando o Cache, às vezes tem que reiniciar o navegador. Ok, nesse caso ele ainda está pegando o Google. Vamos desligar e ligar o navegador. E vamos aqui. Agora vamos lá. Google.com. Beleza. Então agora ele já está barrando. Essa é uma forma. Vamos mostrar agora uma outra forma. Deixa eu voltar aqui para o PFSense. Beleza. A outra forma. Então vamos voltar lá em Firewall. Path Blocker. A outra forma vai ser o seguinte. Nós vamos bloquear vindo aqui em IP. Vamos escolher IPv4. E aqui, observe que a gente tem aquela lista que a gente pega pelos feeds, que a gente falou num vídeo passado. Vou deixar um card aqui, onde a gente mostra como colocar os feeds, utilizando o ShalaList, por exemplo. Nesse caso a gente vai criar a nossa própria lista. Então nós vamos aqui em Adicionar. E vamos colocar o nome. Então aqui a gente pode colocar lista, simplificando, feeds, lista, com descrição. Beleza. Essa parte aqui a gente não vai utilizar. E aqui a gente vem para uma parte interessante. Então aqui a gente vai querer que, por exemplo, bloqueie tanto o Inbound como o Outbound. Então a gente vai colocar aqui Deny Buff. Frequência de Update. A gente não vai utilizar isso. Dado que é uma nossa lista e é uma lista estática, a gente não vai utilizar a Frequência de Update. Então a gente deixa Never mesmo. Muito bem. Agora a gente vem aqui para essa parte de IPv4 Custom List. É aqui que a gente vai adicionar a nossa lista. Então nesse caso aqui, a gente vai habilitar para Enable Domain AS, para ele pegar por domínio também. E vamos colocar o domínio que a gente quer barrar aqui. Por exemplo, vamos barrar o Facebook. .com. Beleza. Feito isso. Vamos dar um Save. Ele salvou. Agora toda vez que salva, vamos lá em Update. E vamos dar um Reload. Espera um pouquinho. Ou um cadinho. Muito bem. Ele já barrou. Quer dizer, ele já deu o Reload. Vamos testar aqui. Então vamos testar o Facebook. Deixa eu dar uma limpada aqui no Cast e reiniciar a máquina. Preferences. Vou reiniciar aqui o navegador. . ele acabou pegando beleza vamos testar agora beleza então ele já está barrando aqui o facebook o que mais que é interessante para a gente ver a gente pode verificar os logs desses bloqueios então vamos aqui vamos voltar aqui no nosso e vamos aqui em logs então aqui em logs quando eu quero ver o que eu coloquei no ipblock, que no nosso caso a gente está vendo o facebook, ele vai aparecer aqui, então vamos baixar isso aqui lá para baixo então aqui a gente pode observar ele está barrando aqui ele está barrando o facebook aqui a gente observa a lista do facebook sendo barrada aqui que mais, que mais que a gente pode verificar vamos ver lá o que foi barrado no google para o que foi barrado no google isso aqui a gente está por que você está indo no log no ipblock porque a gente configurou o facebook aqui a gente foi aqui em ip criou ipv4 criou uma lista própria aqui então por isso que a gente está indo para encontrar o facebook a gente está indo por aquele local Dalvis, como é que eu vejo o que foi bloqueado naquela blacklist do dnsblock então vai vir aqui e vai em dnsblock selecionou aqui observe que ele já é diferente a forma como aparece então vai vir aqui lá para baixo vamos procurar lá a parte do google e aqui embaixo já teve bastante coisa telemetria mas aqui a gente tem o google a parte que foi bloqueada o google está aqui beleza? até o próximo vídeo